Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu tava fazendo uma live sobre esse sorteio aqui, mas não consegui por conta da minha internet, que tá muito lenta. Agora, eu não gostei da pessoa que entrou na minha live e disse que esse vídeo é uma porcaria. Gente, todo mundo é falho, agora só que a única pessoa que não é falho é Deus, porque Deus não tem nenhuma falha, se mesmo a turma critica Ele. Eu fiquei muito chateada, viu? Vou mentir. Entra na live quem quer, né? Quem não quer, não entra. Agora, pra tá falando besteira, eu não gosto não. E quem for entrar na minha live pra falar besteira, eu prefiro que não entre. Entra quem quer e quem gosta. Eu tô sorteando esse conjuntinho aqui, gente. Eu não sei a data ainda que eu vou sortear. Mas eu espero que você se inscreva no canal, se não for inscrito, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Hashtag eu quero. E eu vou ver o dia que eu vou fazer o sorteio. Depois eu entro numa live, aí quando minha internet estiver boa, aí eu entro e converso com vocês. Eu fico muito chateada quando a pessoa entra numa live ou no canal da pessoa pra falar besteira. Ninguém tem culpa, não. Se a internet cai. Pôr mais caro que a gente pague. Às vezes até algum defeito, eles estão consertando alguma coisa que quebrou, sei lá. Mas eu fico muito chateada. Eu não vou mentir, eu não gosto muito não, sabe? É por isso que às vezes eu quero fazer live. E também, meus amores, é... A regra do sorteio é simples. Basta você ser inscrita no canal, curtir esse vídeo, compartilhar no Facebook esse link desse vídeo e colocar aqui embaixo no comentário o link do seu canal e a hashtag eu quero participar. Só serão... Só estarão participando do sorteio se estiverem compartilhados no Facebook. Ela, minha mãe, tá nervosa, por isso que ela não soube explicar direito. Todo mundo que participar, que compartilhar no Facebook, deixar aqui no comentário embaixo o link do seu canal... do seu Facebook. A gente vai fazer o sorteio desse conjunto de sandália e essas outras peças, esses brincos. E ela vai falar agora do sorteio. Meus amores, me desculpem aí, perdoem aí, porque eu fiquei chateada com o comentário que teve na minha live, né? Então... Se eu tivesse condições mesmo, todo mês eu faria sorteio. Mas eu não tenho condições de fazer sorteio todo mês. Faço uma vez assim quando eu posso. Teve gente no canal já... que já ganhou... que já ganhou... num sorteio. Já foi sorteado uma pessoa que é de onde mesmo? Ela até entrou na live. Eu vi quando ela falou que já ganhou sorteio do meu canal. Então, eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo aqui. E também, se vocês puderem... Se vocês puderem, meus amores. Entra no canal da minha filha, da Nubia Rocha. Dá uma forcinha a ela, que ela tá quase desistindo do canal dela. Na comunidade tem um link do canal. No meu canal tem... No meu canal, na comunidade, tem um link do canal dela. Dá uma forcinha pra ela, que ela tá já desistindo. Ela tá tão revoltada que quer desistir. Eu tô dando em cima dela pra ela não desistir do canal. Tem gente que se inscreve, desescreve do canal. É assim, o pessoal quer ganhar inscrito e ao mesmo tempo se desescreve do canal da gente. Mas eu fiz uma limpeza total no meu canal. Eu fiz uma limpeza. Porque fica enchendo de vídeo, enchendo de vídeo, enchendo, enchendo, enchendo. Só ocupando espaço no meu aparelho. E o pessoal, tudo sem estar inscrito no meu canal, se inscrever. Eu peguei e me descrevi também, de todos eles. Aí façam... Dá um jeitinho aí. Se vocês puderem também, né? Quiser entrar no canal dela, né? Tem um link aí na comunidade dela, o link do canal dela. E... Comenta no último vídeo, né? Tá me repitindo. Comenta no último vídeo, né? Que ela vai fazer uma visitinha a vocês. Tá ok, meus amores. Enxerga, tô tremendo aqui a voz. Porque... Só em ver aquele comentário, eu já fiquei nervosa já. E... E também eu não tô aparecendo também. Outra também. Eu não estou aparecendo no vídeo. Porque eu estou com um problema no meu dente. Eu fiz uma cirurgia e vou fazer outra na próxima semana. Aí eu tô sem aparelho, entendeu? Quando eu colocar o meu aparelho, aí eu mostro, me mostro pra vocês. Enquanto isso, eu vou fazer live assim, ensinando. Vou mostrar... O que eu sei, eu vou mostrar pra vocês. Agora, só que... Por enquanto, eu não vou aparecer no vídeo, não. Porque eu tô... Sem meu aparelho. É isso aí, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu... O seu... O seu... Like. Se não for inscrito, se inscreva. Beijo pra vocês, meus amores. Desculpa aí qualquer coisa. Beijo pra vocês. Beijo. 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 Beijo.